Toda vez que a minha vida tem volta da mesa Eu me sinto como se estivesse sendo no céu Este pio que é o símbolo do sangue Este pão que é o corpo de Cristo Representa uma própria memória que ele compreu Sangue precioso Sangue que dá vida Sangue puro e santo Sangue do Senhor Sangue que salva e liberta Transforma e aproxima o homem da cruz Este sangue perdido é o sangue eficaz de Jesus Cada qual eu caminze a si mesmo em silente momento Cada qual eu caminze a si mesmo em silente momento Quando tome o filho em memória da cruz E receba o poder em sua vida Sinta agora a presença de Deus Deste sangue aleluia, vitória, verdade e luz Sangue precioso Sangue que dá vida Sangue puro e santo Sangue do Senhor Sangue do Senhor Sangue do Senhor Sangue do Senhor Eu muito alegre estou Sentindo o seu poder E quem não percebeu Precisa apoiar Pra ver o Rei Jesus Passeando aqui neste lugar Os anjos do Senhor Os anjos do Senhor Estão me rodeando Pois estou sentindo O calor suave Do Espírito Santo Quem chegou ao inferno Quem chegou ao inferno O grado vai voltar Quem chegou chorando Suas lágrimas aqui vão cessar Sinais e maravilhas acontecerão Nem satanás suporta Os demônios fogem Pra longe se vão O fogo está queimando E Deus operando Na congregação A glória do Senhor Desceu neste lugar E vai permanecer O fogo do altar Quem tanto já pediu Comece a receber Levante a sua voz E comece agora a agradecer Eu sigo em vencer Uma brisa me tocando O que estou sentindo O que estou sentindo É a chama Vente do Espírito Santo Quem chegou ao inferno Curado vai voltar Quem chegou chorando Suas lágrimas aqui vão cessar Sinais e maravilhas Acontecerão Nem satanás suporta Os demônios podem Entrar onde se vão O fogo está queimando E Deus operando Na congregação Mas quem problemas tem Para resolver E já não sabe a quem E já não sabe a quem Possa me comer Aqui está Jesus E quer solucionar Qualquer problema O fogo está queimando Hoje ainda Ele ainda se ouvirá Hoje chores tanto assim Porém se choras tanto Só posso compreender Que estás indo tocado Pelo Espírito Santo Quem chegou ao inferno Quem chegou ao inferno O curado vai voltar Quem chegou chorando Suas lágrimas aqui vão cessar Sinais e maravilhas Parece até que eu estou vendo o céu aberto E o rei Jesus sentado à testa de Deus Pai De vestes brancas De semblante reluzente Olharás sincero e atraente Parece até que estou acima das estrelas Voando livre no espaço sideral Não é um sono, isto é realidade Já estou vendo a minha pátria celestial Já estou vendo pelos olhos da fé Pelos olhos da fé Assim como ele é Seu rosto lindo, gesto meigo e manso Já estou contemplando pelos olhos da fé Quem sabe este pode ser o último dia O último dia como o último adeus Darei-me partirei cantando para a glória Deste mundo para me encontrar com Deus Parece até que aquele dia está chegando Quando o gemido das nações se ouvirá E em toda parte E em toda parte haverá grande tristeza Mas sua igreja Cristo arrebatará Já estou vendo pelos olhos da fé Pelos olhos da fé Assim como ele é Seu rosto lindo, gesto meigo e manso Os filhos dos profetas disseram a Eliseu Descrito este lugar Vamos até ao Jordão E passamos para nós Uma tenda pra morar Convidaram a Eliseu E ele disse, irei eu Duas vezes não pensou Não sabia que ali Alguém ia acontecer Para a glória do Senhor Caiu Nas águas se beber Todos ficaram preocupados O achado é regressado E chamaram a Eliseu O ferro flutuou das águas Todo o povo se espantou O milagre aconteceu O achado apareceu Quando a Eliseu chegou Milagres acontecem Na vida de quem pede Confia, espera e crê Nosso Deus é grandioso Prometeu estar conosco E ele há todo o poder Ele cura os doentes E a vida é pelos crentes Tudo mais que isso faz A palavra que pregamos É um evangelho vivo Com prodígios de sinais O machado caiu Nas águas se perdeu Todos ficaram preocupados O achado é regressado E chamaram a Eliseu O ferro flutuou O ferro flutuou Nas águas Todo o povo se espantou O milagre aconteceu O machado apareceu O domingo é para mim Um dia especial Logo cedinho Logo cedinho Eu vou aprender Na escola dominical A tarde eu saio Me evangelizo O mundo perdido E a noite estou Louvando a Deus Agradecido Os sete dias Da semana Durante o mês O ano E toda a vida Loucuro ser Um instrumento Vivo Nas mãos de Deus Não tem uma vida Amor preciosa Melhor que a vida É ter uma esperança Que me espera Uma morada Eterna no céu Segunda-feira Quando eu começo A trabalhar Jamais me esqueço De minha vida A Deus entregar Na terça-feira Eu continuo Orando mais Na quarta e quinta Muito me alegro Onde Deus faz Os sete dias Da semana Durante o mês O ano E toda a vida Loucuro ser Um instrumento Vivo Nas mãos de Deus Não tem uma vida Amor preciosa Melhor que a vida É ter uma esperança Que me espera Uma morada Eterna no céu Na sexta-feira Faço visita Aos meus irmãos Com a juventude Com a juventude Não perco um círculo De oração Se sou novo par Não sou sabatista Eu sou o teu grande companheiro Por que tu choras tanto assim? Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus verdadeiro Eu sou o teu Deus verdadeiro Não chores Eu estou aqui Eu sei o que estás passando Eu vejo a tua aflição É grande a dor da tua alma Querido está Querido está teu coração Eu Deus Ainda sou Não temas Desmãs Teu Deus Ainda sou É que a luz Que queeres tua último Contemplo Teu sofrer E sinto a tua dor Não temas, filho meu, que a paz te deixarei, teu Deus ainda sou Não temas, filho meu, que a paz te deixarei, teu Deus ainda sou Eu vejo o teu rosto em terra, orando pelas madrugadas Estou contigo lado a lado, e a longa caminhada, onde assumem os teus caminhos Onde te sentes vazio e sem alegria Sem saber como há de ser o teu amanhã Vagas no vale da morte, sem sorte e sem rumo Sem Deus e sem paz, enquanto a vida Jesus te convida a não sofrer mais Sabes que assim como andas, estarás perdido O alma ao veja que aos poucos se distanciou Orem de braços abertos, o Senhor te chama Enquanto é que arrastes a voz do Senhor Não deixes para amanhã O que podes fazer agora Se hoje tua alma chorar Não vês que é aqui teu lugar Não deixes para amanhã Não deixes para amanhã O que podes fazer agora O que podes fazer agora Vem hoje se deporar Jesus que esperando está Andas tal qual andorinha Que voa sem rumo Que voa sem rumo Longe do fluido plano Do Senhor Sem desvontade Sem desvontade Até de voltar Foram forças que faltam Meu ser Se queres além do Jesus Te liberta e renova também Que hoje em teu coração Que hoje em teu coração Propuseres renúncia Hás que alcançar outra vez No dia de Pentecoste Quando o fogo ali Quando o fogo ali desceu Todos foram batizados O poder a casa encheu E alguns se admiravam Com o barulho que havia Todo o povo se era grave Até o chão estremecia Cristo subiu O fogo desceu O Espírito Santo Todo o mal já venceu Cristo subiu O fogo desceu O Espírito Santo Todo o mal já venceu Houve muita confusão Não podiam entender Nem sabiam nem sabiam Que esta igreja De Deus Tem este poder Pedro levantou Simpia E pregou a multidão Quase três mil convertidos Levantaram Suas mãos Cristo subiu, o fogo desceu, o Espírito Santo todo mal já venceu. Cristo subiu, o fogo desceu, o Espírito Santo todo mal já venceu. Muitos hoje estão dizendo que Jesus não mais batiza, isso é coisa do passado e disso ninguém mais precisa. Porém todos nós sabemos que está chegando a hora, precisamos do batismo com o Espírito Santo agora. Cristo subiu, o fogo desceu, o Espírito Santo todo mal já venceu. Cristo subiu, o fogo desceu, o Espírito Santo todo mal já venceu. Os que não são batizados, busquem mais em oração. Fiquem no lugar da bênção, abram mais o coração. Glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Pela fé vai insistindo como quem já recebeu. Cristo subiu, o fogo desceu, o Espírito Santo todo mal já venceu. E você já mergulhou no rio Jardão das lutas, uma vez, duas ou três. Continua mergulhando, ó Senhor e vá suplicando, mergulhe outra vez. Faça o que Deus ordenar, seja obediente, igual na mão. Porque seu sétimo mergulho, talvez não seja a noite, mas virá pela manhã. Tudo que você pediu, adeus, o Espírito Santo todo mal já venceu. A sua oração já respondeu, por isso pare agora de chorar. Tudo que você pediu, adeus, hoje o trouxe para entregar. Espere só no sétimo mergulho, que o Senhor vai alterar. Pode ser que o seu mergulho se demore um pouco, mas espere pela fé. O que Deus tem preparado, é maior que toda lume, só recebe o que vencer. Mergulho inteira a quinta vez, vá mergulhando na oração. Verá no sétimo mergulho e dor. Quando eu chego na igreja e sinto a presença de Deus, começo a orar. Eu falo em língua estranha, eu falo em mistério com Deus. Quando eu ouço a igreja cantando e anjo subindo e descendo aqui. Não posso dizer outra coisa, o Espírito é quem fala por mim. Eu só posso dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu só posso dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu só consigo dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu só posso dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Neste fundo as portas da graça estão se abrindo aqui sobre nós. E Deus, glória a 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 Deus. E Deus contemplando o seu corpo, que ouvindo está sua voz. Quando eu vejo a igreja alegre, Jesus alegre, Jesus batizando e orando também. Eu só posso dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu só posso dizer glória a Deus, 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 glória Três na fornalha ardentes se deram, mas de momento algum negar em sua fé. Quando os três adentraram fornalha adentro, Pedro seguiu um quarto homem, com eles estava. E o seu semblante brilhava com o brilho da luz, o quarto homem chegou morto falha, portarão queima quem serve a Jesus. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do povo, porque o quarto homem ali se encontrava. Igreja não tem, se a chama do abismo te quer destruir, levanta a cabeça e receba a vitória, pois o quarto homem passeia a rir. Não adianta investir contra esta igreja, se o quarto homem por nós todo instante peleja. Põe sua espada na mão, o inimigo perdoa. Passe um anjo, passeia o nome de nós. Não há pornalha que aguente um crente de povo. Não há problema que possa um crente deter. O céu está cheio do fogo espiritual, O quarto homem acompanha seus passos, destruindo os braços e a fúria do mal. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o quarto homem ali se encontrava. Igreja não tem, se a chama do abismo te quer destruir, levanta a cabeça e receba a vitória, pois o quarto homem passeia a rir. O quarto homem chegou vai fazer maravilhas, Coisas grandiosas, prodígios vão acontecer Este é o momento oportuno pra quem está triste Comece agora a glória de Deus receber Sinta de perto o Senhor alegrando a igreja Onde ele chega a tristeza terá que sair Dê glória a Deus que a alegria derrame o seu pranto Será batizado com o Espírito Santo Quem ficar pedindo ele vai Quando as lutas da vida são tantas que eu não consigo Contemplar o azul da esperança que existe no céu Quando eu sinto que estou sozinho, tu estás ao meu lado Eu sinto que perto a presença de Deus Meu socorro és tu, Senhor Senhor, só tu és meu socorro Quando eu sinto que estou sozinho, tu estás ao meu lado Quando ele me adorbeu, socorro és tu, Senhor Só tu és meu refúgio, o amigo mais certo Eu sinto que perto nas horas incertas que eu tenho o escuro Há momentos que às vezes me sinto até esquecido Há momentos que às vezes me sinto até esquecido Me ajudar nesta vida Mas olhando pra cima eu me lembro Que somos teus E começo a sentir que tu és meu amigo fiel Meu socorro és tu, Senhor Só tu és meu socorro Onde eu sinto que estou sozinho, meu amor Sem dizer a ninguém Onde a minha dor bem Chegou um espéu, Senhor Só tu és meu refúgio Onde eu sinto quekol